Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia na área A bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio E no brilho de uma pedra E no brilho de uma pedra Eu quis lhe oferecer Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer 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 E lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara A bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica a mão no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Escontre um coração Vazio Vazio